Fala aí pessoal, beleza? Flame aqui, pessoal, trazendo mais um vídeo pra vocês. Vão sair alguns bundles aqui, na verdade foram um rosto, né? Alguns itens gratuitos aí. Um total de nove aí eu tô trazendo pra vocês o mais rápido possível, porque eu não sei por quanto tempo vai ficar, né? Eu tava querendo esperar... Eu sempre gosto de esperar até mais sete, oito horas pra trazer pra vocês um único vídeo compilado com todos os itens, em vez de ficar trazendo vídeos quebrados, né? Com cada item. Eu só peço pra vocês que vocês deixem o like aí, tá? Eu vou deixar cada link aí no comentário fixado pra vocês, beleza? Se vocês chegarem lá e o item já tiver sido colocado como pago, é normal, né? Tá acontecendo muito isso. Eu também, se... Eu vou procurar alguns itens, o GC Limited aí pra vocês e provavelmente trago um vídeo à noite, ou não, não sei. Então vamos ver aí. Provavelmente tenha dois vídeos hoje, beleza? O primeiro item é esse rostinho de gato aqui, com orelhinhas, bem fofinho por sinal. Eu ainda nem peguei o meu aqui, vou pegar, né? Eu gosto de deixar pra pegar depois, porque dá um bug aqui, meio estranho, pegar pelo site. Eu gosto de pegar pelo aplicativo. O outro item é esse outro rostinho aqui, bem fofinho por sinal, né? Pra quem quiser fazer um personagem fofinho, ó. Dá pra fazer isso aqui. É um outro rostinho de gato. É do mesmo... Do mesmo bundle, né? É o mesmo criador. Outro item que tem é aquela cabeça do Jerry lá. Só que agora é só a cabeça separada, basicamente. Então vocês podem pegar aí a cabeça do Jerry. Bem estranho. Tem outra cabeça aqui. É uma vermelha. Uma versão vermelha. Bem assustador, por sinal. Mas eu acho legal até. Eu não sei se é o mesmo criador. É, claro que é, né? Também lançou esse ovo aqui. O ovo é gratuito mesmo, né? Por muito tempo. Então vocês podem pegar aí uma cabeça. Assim que ela fica, mais ou menos. Deixa eu ver se vai aparecer aqui pra vocês. Tomara que apareça. Porque eu tô usando itens, então... Pode ser que não apareça por causa dos itens que eu estou usando. Ó, fica mais ou menos assim. Sim. Não liga pro meu personagem. Eu tô testando umas versões aqui, meio esquisita. Mas fica mais ou menos assim o item. Beleza? O próximo item que tem aqui é esse Teeny Guy aqui, né? A cabeça é bem interessante. Lembrando que todas as cabeças são dinâmicas. Então, se você usa ali a webcam pra mover o rosto e tal, essas coisas. Provavelmente elas fazem a mesma coisa. Beleza? O próximo item é esse aqui. Eu acho que esse aqui também saiu ontem. Não sei, não lembro. Sempre que eu trago vídeo pra vocês, assim, a partir da noite, acaba saindo uns itens. Logo depois. É bem estranho isso, mas... Fazer o que é a vida. Então esse aqui é mais um item aí. Vocês podem pegar. Beleza? Tá gratuito, já corre lá. Outro item que tem é essa cabeça aqui com pescoço com mola. Bem legal. Até. Muito legal, muito legalzinho. Lembra muito aquelas cabeças clássicas que tinha no Roblox. E a última que tem aqui é essa daqui, ó. Bem massa mesmo. Mais ou menos ela vai ficar assim. Acredito eu. Deixa eu ver como é que ela vai ficar. Deixa eu testar aqui. Eu acho que ela vai ficar mais ou menos... Vai, Fih. Ó, assim que ela fica, ó. Eu achei legal, né? Quem também achou aí, levanta a mão. Beleza? Então esses aí são os itens, pessoal, que eu trouxe aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre presto pra vocês, sempre deixa o seu like. Mano, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu vou tentar sempre atualizar vocês. Eu não gosto de ficar trazendo vídeos partidos. Então se eu esquecer de trazer algum item aqui, é porque eu realmente não gosto de ficar trazendo vídeos muito menor do que um minuto. Não curto muito isso, porque acaba que eu trago um vídeo aqui correndo e o item não tá lá e vai acabar sendo uma perda de tempo maior trazer o vídeo pra vocês. Beleza? Então deixa o seu like aí, se inscreve pra ficar atualizado sobre tudo. Um comentário me ajuda demais, me deixa sempre motivado. É nóis, tamo junto. Valeu, fui e até a próxima. Tchau.